O que é que é esta? O que é que é esta? O que é que é esta? Olha, é exatamente aqui. Aqui? Tu tens a certeza que é aqui? A segunda vez foi o Arlindo que me disse. Eu meti no GPS e tudo. Qual GPS? Pai, tu puseste o papel no cinzeiro. Cinzeiro? Era cinzeiro. Deixou de ser porque agora o Arlindo, pela moda que a quantia de 500€, transformou-se no GPS. Com uma vantagem, mete-se lá o papel, queima o papel e não deita-feira. Olha lá, e para que é que é esta peçadeira cor-de-rosa? Isto é porque é as pessoas que... Tudo está aqui a sangue azul, não é verdade? Uma sangue azul calcula que dá-se o caso de cair uma gota de sangue. Assim sabe, é um dia se fosse encarrenada, estás a ver, não se via. Isto é uma explicação bocadinho rebuscada, não é? Não é nada rebuscada, agora rebuscada. Bem, oxalagem, não tenham uma decepção porque isto não me está a cheirar, nada bem. Peço a maior desculpa, deve ter sido eu que comecei antes de coelho com um alho e deu-me volta ao estômago. Desculpa. O que é isto? Ah, é um coelho. Onde é que tu arranjaste o smoking? Ah, foi que comprei um mágico, o Sol Rack, e ficou ainda este aqui, chatice, caramba. Eu nunca percebi a época que é que ele se chamava Sol Rack. Oh, mãe, me explique-te. Imagina, os mágicos, quando criam os seus nomes artísticos, eles usam as letras dos nomes próprios, mas ao contrário, portanto, se ele é Sol Rack, o nome dele verdadeiro é Carlos, percebes? Se eu fosse mágico, era anaitate. E se fosse mágico, era o dedo. E o seu nick era o assim. E sabe quando tu saís lá de casa que eu digo, oh sim, oh sim, oh sim. É só isto para dentro que eu estou a ficar com o frio. Ah, atenção, ahm. Atenção, que se não é assim, vamos para dentro que estou a ficar com o frio. Isto tem que ir a uma festa, como deve ser, chamada High Class. Portanto, há um protocolo nos nós à frente e a filha atrás. A filha? Então, e o Jojo, não vem? Ah, isto é um protocolo para os namorados não existe, isto não é. Oh, Xônica, então me ligamos a perguntar o protocolo, não sei, enfim, procuro um analista, faz qualquer coisa. Oh, Jorge. Deixe-o procurar. Vá lá, anda lá, anda lá, vá. Estou assim, é do protocolo. Pois é, eu queria saber como é que localidade... É, para localidade não sei, que eu adormeci na vinda para cá, pá.